Porque você percebeu uma diferença quando você era casada, né? Que você ainda é. E tipo, a vida de casada é a vida de... Não, já tô sentindo um pouco a diferença. Porque querendo ou não, ali tá longe, né? Então meio que você tá se sentindo já, meio que solteira. Porque você não tem a pessoa ali, né? Pra conversar, pra desabafar, pra tudo. Então, já tô meio que nessa... Nossa, que nem saindo pras festas, que nem eu tô indo. É muito esquisito, que às vezes eu... Eu lembro que tava sempre do meu lado assim. E aí, tipo, agora eu tô mais dança, tal. Fica de boa com os amigos. Mas é isso, eu tô adorando, tô amando também. Eu me entrego, vou viver cada fase. Acho que é isso. Amigo, mas que bom que você tá assim, sabe? Que bom que você tá, tipo, bem. Sim. Porque eu acho que você já passou pela fase pior, que era no início. Não, a pior fase foi no início. Então eu já tô bem melhor, já tô... Isso é ótimo. Nossa, surreal. Isso é ótimo. Porque quando ele sair, você vai estar super madura pra resolver. Sim. De uma forma, tipo, mano, já sofri, já chorei. Sem falar sobre, sem... Agora é isso. Com certeza. Deixar aquilo te ferir. E deixa eu te falar uma coisa. E o povo, você tá indo pra falar, tal, e os caras tão chegando, você? Minas, pior que chega. É? É claro que chega. Todo mundo sabe que você tá aí na pista. Mas aí eu fico de boa, eu converso, troco ideia, tal. Mas, tipo, fico na minha. Prefere conversar antes, acabar de finalizar ali. Você também não adianta também, sabe? E assim, eu nunca fui, tipo, de... Meteu louco, né? Assim, quando eu era mais nova, tudo bem, é um outro assunto. Mas que nem, quando eu dei uns... Eu teve já uns términos com o Dinho, acho que foram dois términos que a gente já rompeu nesses quase cinco anos. Então quando eu rompia, era muito difícil ficar com alguém. Eu não tinha vontade, sabe? Sei. Então tipo assim, eu acho que pra eu ficar com alguém agora, quando eu terminar meu relacionamento, vai ter que ser alguém que realmente me interesse, alguém que realmente eu veja que, sabe? Eu tô afim, que eu vou curtir. Porque eu não vou ficar por ficar. Eu nunca, não curto assim. Eu acho que eu tô em outra vibe, outro... Sabe? Um mood. Quem sabe depois eu queira meter o louco, mas por enquanto... Seja, você, quando você era mais adolescente, antes que você tava com o Dinho, você era do tipo que, tipo, ia lá, beijava as bocas e depois ia embora pra casa? Ou você beijava e casava? Tipo, casava assim... Pegava, ia pegando, aí recebia a flor em casa, de um, do outro, e eu ficava tipo... Então você aplicava o golpe em mim, golpe em mim. Poxa, pô... Então às vezes eu falo, gente, do céu, será que eu fui tão ruim assim? Será que eu vacilei demais e agora tô pagando? E deixa eu te falar, quem tinha mais ciúme? Você, quem, né, tinha, sei lá... Você tinha mais ciúme? Muito mais, eu acho. Eu acho. Ele também era bem ciúme, mas eu acho que eu iria mais... É porque também, pelo amor de Deus, cada coisa que eu via, aí a gente fica doida. É? E deixa eu te falar uma coisa, você lembra do... Até que fora, quando ele tava aqui fora? O quê? Aí é loucura. E os directs, tipo, as meninas mandam tudo, menina, eu ficava doida. As meninas o quê? As meninas mandam tudo, eu ficava doida. Elas mandam nude? Não, não mandam. Mentira. Mas os caras te mandam também. O governo direct diz, é Felipe, agora! Não. É que, não, não, sei lá... Não manda? Não é, até manda, mas... Não manda? Não manda? Obrigado.